Oi, galerinha do outro lado da telinha, eu sou a Júlia Jups, e hoje eu vou fazer uma receita do TikTok. Então roda a vinheta. Júlia Jups! Bom, gente, antes de começar o vídeo, já vai deixando o like aqui embaixo, que me ajuda muito. E hoje, como eu falei, eu vou testar uma receita do TikTok, é uma receita bem doida, que você olha e fala o que que é isso, sabe? Nem sabia que existia um negócio desse. E assim, eu gosto bastante de experimentar essas coisas diferentonas e essas combinações bizarras, Então a gente vai testar hoje. O que eu vou fazer hoje é um sanduíche de pimentão. Sim, um sanduíche de pimentão. Eu não lembro qual é o arroba da menina que eu vi o vídeo, gente. Se eu achar, eu coloco aqui no vídeo. Enfim, eu vi lá no TikTok, falei, achei interessante, vou fazer, vou levar lá no canal pra gente testar isso juntos. Então vamos começar, é bem simples de fazer. Bom, então vamos lá. Você pode usar um pimentão inteiro, da mesma cor, mas eu vou usar um lado de cada cor, porque, não sei, que isso. Você pode fazer assim também. E aí o recheio é muito da sua preferência, assim. Você pode colocar presunto, peito de peru, queijo, couve, rúcula, eu sei, o que você tiver vontade. Como eu não como peito de peru e nem carne, essas coisas, etc. Eu vou fazer com pimentão, que tá aqui. Aí eu vou colocar couve refogada, eu vou refogar couve, vou colocar. Vou colocar requeijão, você pode passar algum tipo de molho também, tá? Pra pôr ali, pra ele ficar mais molhado e não ficar tão seco. E aí eu vou usar requeijão e queijo e vinagrete. Não faço ideia se isso vai combinar, se isso vai ficar bom, mas a gente vai tentar. Então vamos lá. Eu vou fazer com pimentão menor, meu pai tá aqui me ajudando. E aí o que acontece? Eu vou cortar ele nessa beiradinha aqui e fazer ele um pouquinho menor. Porque eu acho... É que assim, se eu não gostar, pra não desperdiçar pimentão, comida e etc, né? Então vou fazer ele menor. E aí você lava o pimentão, beleza? E tira aquele miolinho de dentro. Aqui ainda tem, mas é esse aqui, ó. Você tira ele e deixa ele assim, ó. Lizinho. Tá? Ó, gente, agora a gente vai cortar a couve. Tem que tirar esse talinho aqui que fica bem no meio. Tirar o talinho que tava aqui, ó. Tá? Que isso aqui é duro, né? Não é legal pra comer. Aí dobra ela assim. De um lado em cima do outro. E vai enrolando assim, ó. Até o final. Aí no final corta, né? Isso. Se vocês forem usar couve, né? A gente tá usando por opção, assim. Vocês não precisam colocar. Aí no final vai cortando em tirinha, assim, ó. Olha que bonitinho que isso. Enquanto meu pai corta a couve, eu vou passar o requeijão no pimentão. Gente, é como se fosse sanduíche mesmo. Tipo, o pão fosse o pimentão. E aí você pega o seu molho aí, sabe o que que você vai usar pra chiminhar. E passa. Ele é um pouco difícil de grudar o molho, ó. Porque você tem que lavar o pimentão antes, né? E ele fica meio úmido. Mas tudo bem. Você vai passando assim, ó. Dentro do pimentão. Foi assim que eu vi, gente. Bem louco. A menina fez com creme cheese e peito de peru. E daí ela colocou, acho que, lúcula e queijo. Foi isso. E daí ela temperou, só. Dá pra fazer também, eu acho que devia ficar bom, sei lá, com purê de batata. Mas pode testar também que ele deve ficar mais... É... Com mais recheio, né? Porque ele vai ficar cheio por causa da batata. Então, chimiei aqui. Aí agora a gente vai refogar a couve pra pôr no pimentão. Ó, gente, agora eu coloquei a frigideira aqui no couve já. Vou colocar azeite. E aí você espera esquentar e põe a couve. Quando ele começar a fazer umas bolinhas, você pode pôr. Tá pegando fogo, bicho! Cuidado, né, gente, que isso respinga se você... Se for menor, pede ajuda. O que é o sal? Eu acabei de falar e respingou a mim. Uma pitadinha de sal. Ó, gente, ela cozinha bem rapidinho, tá? Ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pode ser um pouquinho mais. Então volta. Pronto, gente, cozinhou, ó. Prontinho. E você põe... Ai, meu Deus, eu distribuí errado. Calma. Vai ficar um lado com muito e um lado pouco. Calma. Olha, gente, bonito, bonito, bonito. Eu sei lá, cheio, mas tudo bem. Aí agora eu vou colocar uma fatia de queijo. Dividido ao meio, porque o meu pimentão é pequenininho. No queijo normal mesmo, você pode usar mussarela. Dá pra usar queijo parmesão. Ó, aqui tem uma metade. Aí eu vou pôr aqui em cima. E agora outra metade, que o queijo tá um pouquinho difícil de tirar, gente. Só um minuto pro som. E aqui outra metade. No outro lado do pimentão. Ele tá ficando assim, ó. Estranho. Mas a gente não jogou livre pela capa. Eu vou colocar a vinagrete. Vinagretinho. Alô, você tá me ouvindo? É a Grete, a cantora. E aí eu vou pôr aqui no meio disso tudo. Gente, isso é muito estranho, vocês sabem isso? Muito estranho. Mas a gente vê se fica bom. Eu vou ser sincera com vocês, tá? Talvez também o recheio mude. Tipo, se você rechear com outra coisa, fique mais gostoso. Ou meio gostoso. E aí tá pronto, ó. Você fecha assim. Fica estranho. Tudo bem. E agora é a hora da verdade. A gente vai experimentar isso. Pra ver se preste. O recheio dele tá bom. Eu gostei do sanduíche. Só que eu acho que se tivesse uma batata aqui e... Não sei. Batata e aí você fazer aquele purê de batata com queijo e manteiga. Nossa, ia ficar muito bom, gente. Fácil. Se vocês forem fazer isso aqui, coloquem o purê de batata que deve ficar uma delícia. Mas tá bom. Tá gostoso. Eu aproveito, sim. Eu pretendo fazer outras vezes e da próxima eu faço com purê de batata pra ver como é que fica. Mas é muito gostoso. Ó. É apetitoso. Já pensou se você tá assim na mesa e dá o grande ver comendo um pivinho tão rechado assim, cru? É uma doideira, mas é legal. Achei interessante, viu? Eu acho que vale a pena você testar na sua casa pra ver o que você acha. E é isso aí. Gostei dessa receita doida do TikTok. Se vocês quiserem outras receitas assim nesse estilo, falem pra mim o que eu faço, tá bom? Ah, eu vi uma também que é carne de casca de banana. Achei interessante. Parece carne mesmo. E a menina fez lá. E, tipo, pra quem é vegana, estaria legal. Então eu posso trazer essa também, se vocês quiserem. E é isso aí, gente. Deixa o like aqui embaixo, se inscrevam no canal, compartilhem. Me sigam nas minhas redes que estão aparecendo aqui na tela. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Bye! Gente, meu pai experimentou agora e ele disse que está aprovado, tá? A couve dá muito sabor pro sanduíche. Fica muito gostoso. Se vocês quiserem colocar, eu acho que vale a pena, tá? Com um purê de batata e couve, ó, fica... Né? Sensacional. É isso. Tá bonito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?